Lula deve estar fora das eleições de 2026, mas não é por causa daquela razão que eu venho falando já há algum tempo de talvez ele não ter condições de saúde e de disputar a reeleição. Um novo medo, um novo temor está tomando a cabeça e o entorno político do presidente Lula e também colocando em risco as próprias esquerdas que, vejam só, vem na possibilidade do Lula não disputar as eleições de 2026 20 anos de governo de direita. Isso escutado da própria cúpula das esquerdas do PT. A gente vai falar sobre esse assunto logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like. Lembrando que está chegando, hein? Está próximo, os ingressos já estão se esgotando, agora de fato a gente está nos últimos, né? E vou reforçar aquele alerta que todos os anos eu preciso fazer. Não adianta chegar no dia tentando comprar, tentando pagar o triplo, o dobro, tentando ligar para o prefeito, para o governador, para o presidente da república, para o papa. E esgotou, não entra. Os ingressos sempre se esgotam antes, né? Geralmente uma semana, duas semanas antes do evento acontecer. No dia do evento não tem venda. Não tem venda, a gente sequer monta operação para isso, tá? E bombeiro não deixa entrar, a gente precisa respeitar a lotação do lugar. Então, o momento de comprar é agora, né? Tem aí o cupom KINVIMP, se você quiser 20% de desconto. E a gente vai se encontrar nessa grande festa e nessa grande surpresa que vai ser o décimo e último Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Bom, vamos lá. Lideranças do PT temem que Lula não dispute a presidência da república em 2026. Bancadas de esquerda no Congresso encolheriam de forma inédita se ele optasse por ficar de fora da eleição. A possibilidade de Lula não ser candidato à reeleição em 2026 já é discutida internamente por lideranças do PT. Elas consideram que o presidente pode desistir de se apresentar ao eleitorado caso sua popularidade e aprovação do governo não deem a ele a segurança da reeleição. De acordo com o Datafolha, 35% considera a gestão ótima ou boa, 30% regular, 33% ruim ou péssimo. A aprovação segunda Quest é de 51% contra 45% de desaprovação. Para uma disputa tranquila à reeleição, a margem pró-governo teria de aumentar nos próximos dois anos, analisam as mesmas lideranças. Vamos lá. Segundo lideranças do próprio PT, o Lula, se ele não estiver muito seguro da sua reeleição, ele não disputa a reeleição. E com os números de popularidade atuais, as lideranças do PT consideram que o Lula não vai querer disputar a reeleição. E aí, entra aqui uma análise minha. Não existe, assim, é muito pequena, é muito baixa, a possibilidade da popularidade do governo Lula aumentar nos próximos dois anos. Aliás, eu acho o contrário. Ela vem caindo aos pouquinhos, né? Desde o início do governo, a popularidade do Lula só fez cair, mas ainda devagar, ainda devagar, porque o governo ainda consegue segurar as pontas, né? Com números artificiais feitos por gastos públicos no curto prazo, só que esses gastos públicos no curto prazo estão sendo passados no cartão de crédito. E a fatura do cartão de crédito já chegou. A gente está batendo aí recorde, né? Desde a pandemia da cotação do dólar, justamente porque só agora... Vocês veem só? Muitas vezes, as esquerdas dizem que nós, de direita, defendemos o mercado financeiro, né? Somos defensores dos especuladores. E a minha visão, em relação à maior parte do mercado financeiro, é que, assim, é de gente muito curto prazista, e com uma capacidade de análise política baixíssima, baixíssima. Tanto que só agora o mercado está fazendo, né? Os movimentos do mercado estão fazendo o dólar disparar. Só agora entenderam que aqueles pacotes de arrecadação do Haddad têm um limite e que não tem mais de onde arrecadar. Se não tem mais de onde arrecadar, não tem mais como o governo continuar gastando, e todo mundo sabe que o governo vai continuar gastando, mas não tem mais como o governo gastar sem explodir a dívida, sem explodir a inflação. Então, assim, a gente chegou no limite em que não tem mais de onde arrecadar, crescimento econômico, o país está andando de lado, a China dá sinais de desaceleração, os dados dos Estados Unidos também preocupam. Então, assim, a gente está num cenário péssimo em que nos próximos dois anos a gente vai pagar a conta da gastança do governo que inflou artificialmente a economia nesses dois primeiros anos de governo. E mais do que isso, politicamente o governo também está muito frágil. A base de apoio do governo na Câmara dos Deputados só diminui. As eleições municipais também demonstraram esquerdas muito enfraquecidas. Então, assim, minha avaliação é de que se, de fato, essas lideranças estão avaliando que o meu palpite sempre foi, e eu digo isso para vocês há mais de um ano, que o Lula não disputaria a reeleição por questões de saúde. Porque, assim, é um sujeito que já vai estar muito velho. Disputar uma eleição presidencial não é brincadeira. É um desgaste físico, um desgaste mental muito grande. É uma verdadeira guerra. Se a eleição de deputado federal já é muito difícil, muito cansativa, de vereador, de deputado estadual, a de presidente da República, assim, é de um outro patamar de desgaste, de cansaço, de, assim, um turbilhão de problemas e de informações que você precisa processar, resolver. Não é coisa simples. Não é coisa fácil. Disputar uma eleição presidencial para vencer, né? Então, o meu palpite sempre foi, né, do Lula não ter condições de saúde disputar a reeleição. Agora, entra um novo elemento. O medo do Lula de terminar a sua carreira com uma derrota eleitoral. Ele não quer fechar a sua vida, a sua biografia, com uma derrota eleitoral. E aí, ele já sinaliza para o PT, olha, eu só disputo a reeleição se eu realmente estiver muito seguro de que vou vencer. As lideranças do PT querem forçar o Lula a disputar a reeleição, mesmo que seja para perder. Por quê? Ter candidato a presidente elege deputado, elege senador, elege governador, aumenta o partido, aumenta a bancada. Daí a grande preocupação do PT. Ainda que eles percam as eleições, ter o Lula como candidato, primeiro, obriga todas as esquerdas a se unirem, né? Ninguém vai enfrentar o Lula, ninguém vai questionar a hegemonia do Lula. Se o Lula não disputar a eleição, aí é guerra aberta, meu amigo. Aí PSB vai querer ter candidato, PDT vai querer ter candidato, PSOL vai querer ter candidato. Não tem nenhum compromisso de se unir num nome em torno do PT. Nem dentro do próprio PT há o compromisso de um apoio unânime para um nome que não seja o Lula, né? Vai lá a Glaze e quer disputar a eleição presidencial. Jax Wagner quer disputar a eleição presidencial. Haddad quer disputar a eleição presidencial. E tá todo mundo já se matando publicamente. Fiz vídeo não há muito tempo mostrando aqui Padilha e Glaze se matando aí publicamente. Com inclusive broncas dentro do PT para falar, ó, galera, vamos lavar a roupa suja em casa porque tá ficando feio, a briga tá saindo pra fora. Então vamos lá. O temor é que o presidente chegue à conclusão em 2026 de que encerrar a sua carreira eleitoral com a vitória de 2022 seria o mais adequado. E que não valeria a pena o risco de sofrer uma derrota na que poderia ser a última eleição presidencial que disputaria. Uma derrota dificilmente seria seguida de uma revancha eleitoral em 2030. Lula terá 85 anos e terminaria o mandato com quase 90 anos. A previsão, no entanto, é a de que a pressão para que ele se candidate em 2026 será gigantesca mesmo com risco de derrota. O que eu acabei de falar. O partido e mais que isso o campo da esquerda teria uma Lula dependência já que não há outra liderança com a força dele capaz de atrair o voto de milhões de pessoas. Sem Lula a bancada do PT e de partidos aliados poderia encolher a níveis inéditos colocando a presidência da república nas mãos da direita por duas décadas analisam as mesmas lideranças do PT. Por quê? Lula não sendo candidato gera um efeito em cascata na esquerda. Porque se o Lula não é candidato a esquerda não tem chance de vencer. A única chance da esquerda é Lula candidato. A avaliação essa é uma avaliação do campo da política de maneira geral. Esquerda, direita e centrão concordam que a esquerda não tem um candidato competitivo para 2026 que não seja o Lula. Diferente da direita que tem alternativas tem Tarcísio tem o Ronaldo Caiado e por aí vai. A esquerda não tem e não formou novas lideranças que hoje ocupem posições grandes o suficiente para serem competitivas a nível nacional. Muito bem. Mas por que que o Lula disputar a eleição e perder é tão importante mesmo ele perdendo é importante para a esquerda que ele dispute a eleição? Como eu acabei de colocar eleger principalmente eleger deputados federais porque a esquerda saindo com o Lula derrotado ainda assim sai com uma bancada grande. Vamos lembrar o PT fez um trabalho de base tão bem feito tão excepcional nos sindicatos nas igrejas nas redações de jornal no movimento estudantil fez um trabalho tão bem estruturado que inclusive é o que a gente tenta repetir na direita fazer um trabalho bem estruturado só que com os ideais corretos diferente do PT mas a estrutura que eles montaram é inegavelmente politicamente muito habilidosa que em 2016 perdão em 2018 2018 no pior momento do PT com o Lula preso Bolsonaro presidente ainda assim a maior bancada da Câmara dos Deputados mesmo com o PT derrotado nas eleições presidenciais a maior bancada foi a do PT o que significa o que significa ter a maior bancada ter o maior tempo de televisão e ter o maior fundo eleitoral se o Lula não é candidato e a direita ganha as eleições em 2026 não só ela ganha a presidência da república mas ela elege uma bancada maior e sufoca ainda mais a esquerda do que na situação atual em que a esquerda está bem estabelecida na Câmara dos Deputados então se o Lula sequer disputa vamos colocar esses dois cenários se o Lula disputa e perde a esquerda ainda tem uma grande bancada e vai ter dinheiro e tempo de televisão para disputar as eleições presidenciais contra o candidato de direita que estiver disputando a reeleição em 2030 você vê como a política é pensada a longo prazo já estamos pensando estamos em 2024 já estamos pensando em 2030 isso a classe política pensa em regra aqueles que tem projetos bem estruturados pensam longo prazo que é o que a gente faz então eles tem condições de disputar em 2030 se o Lula disputa e perde porque eles fazem bancada se o Lula não disputa a bancada deles é enxugada e aí qual que é a avaliação deles próprios uma bancada enxuta a gente não consegue recuperar essa bancada em 20 anos 20 anos é avaliação de lideranças não é de gente de direita falando que a direita vai ficar torcendo para que a direita vai ficar porque muitas vezes a gente deixa confundir a nossa análise com torcida ah tomara que a direita fique 20 anos no poder não a gente está falando de gente que é insuspeita de petista que diz olha se o Lula não for candidato nem que seja para perder a direita vai ficar 20 anos no poder então assim nós precisamos estar muito atentos a esses movimentos para a gente aproveitar essa janela histórica que nós temos para inclusive na análise do próprio PT ter governos de direita durante 20 anos no poder assim como o PT praticamente fez com a sua estratégia nós temos de ter um projeto bem estruturado e é justamente isso que nós da MBL fazemos valeu um abraço ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei tanto passando na universidade como para fazer o trabalho de conclusão de curso como depois na minha carreira profissional como comentarista político colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal foi fundamental ler e escrever com qualidade absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados todos eles muito bem vendidos se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem a habilidade de ler de escrever de absorver aquilo que estão lendo de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita se você se interessou é só você clicar no link da descrição do vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí